Eu demorei, mas eu voltei, senhoras e senhores, me desculpem, eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires, a campanha deste jogo maravilhoso que eu estou apaixonado, estou muito feliz de estar trazendo aqui, queria já agradecer o feedback de vocês, principalmente quem já chega tacando o dedo nesse like, se inscrevendo e compartilhando, me ajuda pra caramba quando você manda ele pra alguém que também gosta de empate, certo? Atrasei a campanha, peço desculpa, sei que muitos de vocês estão jogando já o jogo, então hoje é um vídeo importante aqui pro canal, porque ele é um teste pra saber se continuaremos fazendo a campanha do jogo, tá? Como eu sei que muita gente tá tendo acesso ao jogo porque ele tá no Game Pass, enfim, mano, eu perdi o time, infelizmente, eu até falei hoje no vídeo de FIFA que saiu e vou repetir aqui, eu dei muito azar, dentro da minha semana atribuladíssima, foi um caos, o meu vizinho tá fazendo uma reforma, mano, e tava impossível de produzir conteúdo aqui. Eu até baixei o software da NVIDIA, o NVIDIA Broadcast, e ele, tipo, dá uma filtrada, então nesse exato momento tá tendo reforma, vocês não escutam por causa desse software que é maravilhoso, mas eu escuto. Então, mano, é martelada, é furadeira, é o Buddy latindo porque ele fica irritado, então assim, eu não tinha paz pra sentar e jogar o jogo e curtir a história do Age of Empires, e aí pra eu produzir um conteúdo só por produzir, não é legal, acho que é uma experiência para vivermos juntos, certo? Mas, como eu sei, como eu falei, eu sei que muitas pessoas já estão com o jogo, já estão jogando, então eu vou ver, se a campanha não tá indo legal, não tá tendo uma zil maneira, vocês não tão curtindo, a gente foca só em jogar o multiplayer, o combate, ou individual, ou online, treinar, testar estratégias, que é a parte que eu mais gosto do Age. Estou treinando bastante com os franceses, treinei bastante com os ingleses, então assim, tem várias maneiras de produzir conteúdo em cima do Age of Empires, a campanha é um deles, e aí eu vou avaliar depois deste vídeo de hoje, se produziremos mais vídeos da campanha ou não. Certo? A nossa próxima missão é dos normandos, né, a primeira das campanhas, em 1119, a Batalha de Brémoli. Dois reis fortes lutavam frente a frente para decidir o destino da Normandia. Os filhos de Guilherme, o Conquistador, terminaram sua longa batalha sobre a Normandia com o rei Henrique tomando as posses do irmão. Mas o rei da França, Luiz VI, não aceitaria o herdeiro de Henrique como o duque da Normandia. O frágil poder de Henrique enfrentaria seu primeiro teste, uma invasão do rei francês. A Batalha de Brémoli. Por que que Brémoli me lembra uma sobremesa? Uma sobremesa, não sei. Tem alguma sobremesa que tenha esse nome? Lembra, fala Brémoli, me dá até vontade. Ah, e como é que é aquela sobremesinha que tem uma casquinha por cima, assim, que é de café e você tem que quebrar a casquinha com... É... Pô, esqueci o nome. Pô, vocês já saíram várias vezes no Masterchef lá, e tipo, é um, é um, vem num potinho assim, e aí em cima vem uma casquinha e você tem que quebrar... Não é alguma coisa a ver com Brémoli? Eu devo estar muito louco. Enfim. Na disputada região rural entre a Normandia e a França, uma fazenda em chamas denunciava o início de uma invasão francesa. À frente do vasto exército estava o próprio rei Luiz da França. Que isso, hein? O próprio? Um batedor inglês ouviu para informar o rei Henrique da Inglaterra, que estava a caminho para defender... Eu sou o rei Henrique da Inglaterra. Ah, nossa... Me defender de franceses. Ao invés da ameaça, aldeões e guardas fugiram de suas cidades inglesas e recuaram para o reduto de Fleury. Fleury? Meu amigo, eles estão recuando! Então, qual... Nossa! Mano, amei! As forças inglesas na Normandia haviam recebido ordens para defender a cidade de Fleury e aguardar a chegada do rei Henrique. Tá, ele vai passar destruindo tudo, certo? Defensores chegaram para o controle de... Tá, beleza. Mas é o seguinte, mano. Temos que enfrentar cavaleiros. Certo? E isso é um problema. Por quê? A cavalaria francesa é muito forte, tá? O principal... O foco da cavalaria dos franceses é a cavalaria. Eu preciso de carne e comida. Beleza, mano. Eu tenho aldeões fugindo para cá e eu preciso manter um fluxo de aldeões, hein, mano. Vamos lá, então. Manda uns aldeões para pegar comida. Meus soldados estão voltando. Certo? O jogo até está me dando a possibilidade de ficar aqui, mas eu vou recuar todo mundo. Mano, no grauzaço. Todos, todos. Uau! Mano! Da defesa de Fleury. Defenda Fleury até o rei chegar. Fleury! Fleury! Tá, mano. Eles estavam vindo com uma cavalaria gigante, né? Então, até onde eu entendo, lanceiros vão ficar. Isso é isso, senhores. Vocês vão... Nossa, velho! Tá, eu preciso afunilar eles. Então, mano, o meu ponto de afunilamento vai ser esse aqui, velho. E aí eu vou colocar os arqueiros atrás. A galera do trabalho, do trabalho duro vai vir para cá. Certo? Mano, eu tenho que pensar isso aqui muito rápido. Eu preciso defender Fleury. Fleury! Gente, recua, pelo amor de Deus. Vocês estão loucos? Tá, ó. O que está vindo aqui, tranquilo, é uma cavalaria. Pontualíssima. A cidade de Granville sucumbiu aos franceses. E os ingleses foram forçados a voltar para Fleury. Tá. Eu quero mais o quê? Eu quero mais arqueiros, a princípio. Porque os arqueiros ingleses são muito bons, mano. E aí é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer waves de defesa, por exemplo. Essa treta aqui eu já venci. Esses arqueiros têm que vir aqui para trás. Enquanto esses lanceiros têm que proteger em linha aqui. É exatamente isso aqui que eu tenho que fazer, mano. Meus aldeões estão recuando. Eu estou com bastante gente na comida e tal. Beleza, mano. É isso. E aí eu preciso, na medida do possível, fortalecer as minhas tropas aqui, certo? Arqueiros, venham para as entradas. Batedores, mano. Eu vou mandar meus batedores para entender o que está acontecendo aqui. Eu preciso posicionar batedores. Estão cercados e estão tomando flechado. Mano, é isso. Então é o seguinte. 3 e 3, 2 e 3. Vou produzir mais arqueiros? Produtos de mais arqueiros. Cara, eu preciso de lanceiros. Urgente, assim. Eu não tenho árvores, meu Deus. Vocês árvores. Vamos, rápido. Meu amigo. Cara, o que eu vou tentar fazer é manter essa briga aqui, velho. Tá lá, é agora. Mano, eu não tenho meu amigo. Bora. Cara, os aldeões ingleses. Os aldeões ingleses são bons arqueiros. Ferrou. Os arqueões ingleses, chat, são excelentes arqueiros. Excelentes arqueiros. Até as ovelhas vão lutar. Mentira, as ovelhas vão ficar aqui. Meu Deus. O rei Hicks é algum refúmio. Corre. Cavaleiros, à frente. Moleque, o jogo já caprichou e já me deu um grupo de arqueiros insano, velho. Aldeões, recuem. Beleza. Vamos lá. A galera vem pro ouro. O rei Luiz estava em batalha. Henrique atestou sua chance de reivindicar a Normandia para a Inglaterra. Capítulo e Granville. Até salvou o jogo. Tá, então porque agora o jogo virou. Não é mesmo? É, o jogo virou. Mano, eu mandei essa galera pegar árvore aqui, mas aí pode construir um negocinho desse aqui. O jogo virou. Agora é minha hora de atacar, senhores. É a minha hora, assim, do nada de uma defesa insana para um ataque maluco. Bom, eu vou continuar produzindo tropas aqui na medida do possível, certo? Eu tô com 7, 8, 10. Eu precisava de mais pessoas pegando comida, então vocês vão vir aqui e eu vou aproveitar o meu mercado para comprar um pouquinho de comida, né? Caraca, mano, essa partida aqui começou uma loucura, hein, gente? Pela madrugada. Bom, eu acho que defender agora não é muito o nosso foco. Eu não acho que eles vão... É um corredorzão, né, velho? Será que eles conseguem chegar aqui? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Eu acho que agora como meu objetivo é conquistar, né? Beleza. Vou mandar todos... Vou pegar todos os cavaleiros e colocar no 1, todos os lanceiros e colocar no 2. Aliás, eu quero todos os lanceiros e também quero todos os espadachins. O que eles estão tentando fazer aqui? Poucos batedores tentando encher um pouco o saco ali, né? E aí os meus arqueiros, eu vou manter no 3. Enquanto o rei, que dá bucha de defesa, eu vou manter no 4, certo? A gente vai posicionar todo mundo aqui. Opa, todo mundo eu quero. E aí eu vou mandar todo mundo no comando 5, certo? Para eu ter controle de todos. O que eu preciso só, na verdade, é um batedorzinho. Eu consigo fazer um batedor? Será? Quem consigo, né? Por quê, mano? Eu quero me preparar para esse conflito, tá? Eu não tenho a necessidade de me apavorar no momento, certo, senhores? Mas, como eu estou voltando a ganhar um pouquinho de terreno, talvez eu consiga, inclusive, construir um unha de caça aqui e a gente vai continuar avançando tranquilamente. Deixa eu ver se esse batedor sai. O batedor saiu. Então, o batedor vai sozinho lá na frente. Pode ir lá, batedor, com tudo. Eu quero que o batedor vá abrindo caminho. Enquanto isso, a gente vai acumulando recursos, produzindo mais arqueiros, mais soldados e mais lanceiros e também mais cavaleiros. Cara, as tropas deles são gigantes. As tropas deles são gigantes. Então, na verdade, é importantíssimo que eu vá ganhando terreno no game, certo? Então, a gente vai continuar o nosso avanço aqui gradativo. Enquanto eu vou continuar produzindo tropas. Então, olha aqui, olha o perigo. Cercar, beleza. Cara, isso é uma coisa interessante também. Meus arqueiros podem construir a Rietz, mas eu preciso liberar ele na Ferrari. E o Ariete é interessante. Então, eu consigo liberar engenharia de cerco, arquidemia militar. Eu não consigo liberar o Ariete. Por que não? Não, é esse aqui mesmo. É essa aqui. E, consequentemente, os meus arqueiros podem construir a Rietz, mano. A gente vai usar isso para ataques. Uh, galerinha. Vocês aqui pararam, né? A caça aqui não está me parecendo das melhores, não, senhores. A gente tem exatamente nove. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai meter um loucaço. E vamos subir uma fazendinha aqui. E logo em sequência, como é que está aqui a briga, beleza. Conseguindo segurar tranquilamente. Esse é meu último avanço a princípio ali. Enquanto isso, vocês vão preparando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um de vocês, para bater a conta, vai vir caçar. Beleza, a gente pode voltar a produzir pessoas aqui. Arqueiros agora. Eu quero arqueiros. Ainda não podem subir o Ariete, porque eu não pesquisei a tecnologia. Beleza. Cara, se possível, eu gostaria de manter meus lanceiros na frente. Mas eu não sei se eu tenho alguma maneira de organizar isso, entendeu? Mas se der a treta, eu tenho que ficar ligeiro aqui, apertar o dois lanceiros e mandar os lanceiros à frente para os lanceiros segurarem. A gente vai ter a primeira grande guerra agora, na verdade, porque a gente vai reconquistar o nosso território, certo, senhores? E a gente já vai mandar essa tropa aqui. Eu acho que o jogo não ia me trollar nesse nível, certo? Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, na real, existe uma preocupação real, que é de mandar gente para cá, manter produzindo gente aqui. Pode subir umas cabanas. Vamos para o Ariete. Beleza, subimos o Ariete. Eu tenho o boost de defesa, então vamos começar o nosso avanço aqui. A gente precisa reconquistar o nosso território de Graenville. E essa vai ser uma maneira da gente manter também os pulsos franceses de Graenville. É agora, vai. O Ariete está aí, uniclusivamente, para tomar porrada, mano. Enquanto eu só quero um carinha aqui. Boa, velho. Tá, vamos nos posicionar bem aqui na frente. O jogo está salvando, a gente dominou a primeira das cidades. Consequentemente, temos aldeões. Cadê o rei? O rei vem pegar os recursos que a gente conseguiu. A gente vai tentar ampliar o nosso exército agora antes de mais nada, tá, chat? Pode pegar tudo. Quantos cabem aqui? Três. Um, dois, três arqueiros para a torre. Vou deixar o meu Ariete mais ou menos aqui bem posicionado. A gente tem um pouquinho de visão desses ângulos. Beleza. A gente pode começar a otimizar as nossas tropas, certo, chat? Na verdade, antes disso, eu vou tentar subir de era. Será que eu consigo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo. Eu consigo, então a gente vai subir o que? A torre branca ou o palácio do rei? Atua como centros urbanos. Hum, então... Ah, mano, melhor ainda. Posso falar o que é melhor ainda? Eu vou pegar vocês, meus queridos. Porque aqui não tem centro urbano, né? Não tem. Pelo que eu estou vendo, não tem. O rei Luiz está contra-atacando. Isso é um perigo, isso é um perigo. Então, ó, vocês aqui vão subir agora o palácio do rei. Tem muito recurso, mano. Você é para ficar paradinho mesmo, mano. Ixi, eles estão aqui, chat. Eles vão chegar, hein. Tá bom. Beleza, a gente tem arqueiros. Eu esqueci de boostar a defesa da galera. Fudeu, hein, mano. Essa batalha é perdida, chat. Chat, lascou. Essa batalha aqui é perdidaça. Mano, lascou. Eu não devia ter avançado de ar, não. Eu devia ter feito soldados, mano. Mano, meu rei está lutando loucamente. Como um soldado, como o melhor dos meus soldados, o rei Henrique I está matando geral. Cara, uma coisa que eu sei com os ingleses é o seguinte. Eu preciso de três fazendas lotadas para não ter problemas com comida nesse jogo, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar uma galera que está aqui. Nossa, ouro eu tenho muito. Inclusive, eu tenho tanto ouro que eu posso comprar comida a princípio, né? Então, vamos deixar essa galera secar essas minhas de ouro, porque eu tenho bastante gente pegando ouro. E eu posso voltar para as fazendas. Aqui, inclusive, tem um munho, né? Acabei de entender aqui um negócio também. Tem uma abertura aqui no cenário, hein? Tem uma aberturinha aqui no cenário. Eu não sei porquê, mas agora eu preciso fazer tropas, mano. Preciso fazer tropas e eu estou sem tempo nenhum para isso. Então, vou fazer uma cavalaria real. Uma galera braba. Vou fazer soldados aqui, porque, mano, esses aqui é o que countera os lanceiros. E eu preciso fazer besteiros também. Eu não tenho comida para isso, mas, enfim. Esse aqui pode ser um centro urbano. Então, aqui eu vou mandar mais um, dois... Ai, não vai dar para mandar três, mas tudo bem. Esse aqui está parado. Ih, cara, essa galera aqui parou também. Deixa eu ver quantas fazendas a gente coma. Tá, só duas fazendas a gente consegue fazer. Então, vamos fazer as fazendas. O resto da galera, eu preciso dar um jeito de ampliar as minhas fazendas, entendeu? Então, o que a gente vai fazer é isso mesmo. Eu vou começar já a planejar uma fazenda aqui. Não tem nem espaço. O jogo está muito... Está quebrando o galho muito hoje, não. Mas tudo bem. E eles, logo depois disso, vão construir... Ah, por que não é possível? Estou emocionadíssimo, porque eles estão me atacando. Se o cara for ficar mandando waves de ataque assim, eu estou é lascado. O exército dele é muito grande, mano. Derrubou minha toa aí, cachorro. O exército dele é muito grande. O que é isso, Bale? O que é isso, Bale? Eu tenho mais um ponto pra dominar aqui, mas eu não acho que eu tenho tropas o suficiente pra isso, entendeu? Eu tô um pouco preocupado, na verdade, de fazer esse próximo ataque aí. É, os besteiros são brabos, mano. Eu tô com uma fazenda cheia aqui, eu tô com outra fazenda quase cheia aqui. Então vai ser uma, duas, e aqui eu tenho a terceira fazenda cheia, não tenho? Tenho, tenho a terceira fazenda cheia. Então beleza, mano. Então assim, papo é que agora eu tô farmando ali as paradinhas. Eu vou manter o meu estábulo aqui, produzindo um cavaleiros. Aqui arqueiros, aqui puta, mas talvez nem precise, hein, mano? Ah, eu vou, vai, não custa. Besteiros, cavaleiros e lanceiros vão vir aqui também. Eu vou fazer uma mini tropinha aqui, caso eu precise de ajuda lá na frente. Porque eu tô ampliando essa tropa minha, mas a situação aqui não facilitou muito pra gente não, senhores. Batei um pouquinho, a gente já arrumou treta com os batedores aqui, nada de mais. Avançaremos. Cavalaria no um. Soldados no dois. Juntamente com meus lanceiros. E arqueiros no três. Todos no quatro. Vambora. Eu tava com o rei ali, mas não precisa separar o rei do comando, não. Cara, então, a gente tem duas saídas aqui. Essa de cima e a de baixo. Eu tô um pouco preocupado com o que pode acontecer na de cima, tá ligado? Mas tudo bem. Essa é a galera que vai avançar, hein? Sabe o que eu tô pensando também? Que eu já posso mandar minhas tropas desses mais atrás. Tá muito atrás, né? O certo era eu construir mais coisas aqui. Mas o que eu vou fazer é isso mesmo. Vou manter aqui o fluxo de pessoas. A comida agora tá compensando. Eu preciso de trabalhadores no ouro e na madeira, principalmente. Então aqui vai ser responsável pela madeira. A gente vai construir um bagulhinho melhor de madeira aqui perto. Mais perto, né? Das florestas. Falando nisso, eu posso, inclusive, melhorar a minha coleta. Também vou melhorar a minha coleta de minérios. Beleza, mano. A galera aqui começou a trabalhar loucamente. Eu posso pegar um de vocês, fazer mais um barracão. Mais um negócio aqui. Mais um de arqueiros aqui. Alguém pode te ajudar. Enquanto isso, a gente vai ampliando. Dois aqui. Mais dois besteiros. Mais dois espadachinhos e dois lanceiros. Flechas de fogo pra derrubar estruturas. Aumentar a armadura contra longo alcance. Porque ele tá usando bastante. Ixi. Ah, é isso. A princípio é isso. Continuaremos avançando agora, senhores. Na verdade, arqueiros vão construir aqui um ariete. Porque o ariete aqui eu consigo, talvez, atrasar uma tentativa de surpresa dos caras. E eu vou realmente fazer um exército aqui, tá ligado? Por quê? Pra eu não receber um backdoor safado, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em atacar, que a gente se esquece de defender. Isso não pode acontecer. Então, arietezão brabo aqui. Tropas voltam a avançar. Bora. É disso que eu tava falando, ó. E aí meus aldeões estão tendo que lutar pra se defender, tá ligado? Eu não quero que isso aconteça com tanta frequência assim também, entendeu? Preparado pra ataque 7. E aí meus aldeões estão tendo que lutar pra se defender, tá ligado, 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 tá ligado. Ó, o cara é muito chato, ele fica tipo me dando umas focadinhas, tá ligado. Ó, mano? Ó, mano já chamada! Ó e mano tem umaлюza. Ó, ó, ó… Ó.. Beleza, esses aqui, mano Eu vou deixar de fora Eles aí vão ficar parados Vamos recompor E agora eu vou dominar mais aqui Porque se eu dominar Crescent, viu Eu vou aumentar meu número de tropas de novo, né Vou aumentar o número de tropas E agora eu posso começar também a pensar sobre Armas de cerco, mano Armas de cerco e mosteiro Pra ter uma curinha também, né Beleza, aqueles três arqueiros ali vão segurar os pepinos Vamos de ataque Beleza, meus arqueiros com flecha de fogo já vão destruir as paradas muito rápido Beleza, meus arqueiros com flecha de fogo já vão destruir as paradas muito Beleza, meus arqueiros com flecha de fogo já vão destruir as paradas muito Beleza, meus arqueiros com flecha de fogo já vão destruir as paradas muito bem Beleza, a Crescent View é nossa Olha, olha o T-Pose, olha o T-Pose, que linda Que da hora Que da hora Primeira vez que eu vejo o T-Pose no Índia, vem parte, que foda Tinha apenas mais um obstáculo O rei Luiz e seu exército Nos humildes campos camponeses de Bremio Dois reis resolveriam suas reivindicações sobre a Normandia Tá Tá prestes a ir pra última das batalhas, senhores A gente vai já mandar uma galerinha a ser produzida aqui Vocês, mano, eu não tô vendo mais ouro por aqui, né? Isso é um probleminha Então a gente vai Pô, pega essas fazendas aqui, tá bom, velho Tá, eu preciso das armas de cerco que eu queria Ah, tem uns padrinhos aqui, eu já vou fazer E já vou jogar também umas arminhas de cerco Eu já preparei aqui atrás mesmo Ih, eu não tenho... Ah, eu não tenho ouro, olha que merda Tenho muita madeira Então o que eu vou fazer agora vai ser, na verdade, o inverso, né? Que vai ser vender madeira pra ganhar ouro E, consequentemente, eu poder... Calmou O rei Luiz está contra-atacando Beleza, vamos tentar fazer pequenos ataques aqui Tá vindo Tá vindo E dessa vez iremos todos pra guerra Menos os aldeões Os aldeões vão ficar aqui atrás e vão produzir Deixa ele, deixa ele, deixa ele no passinho Tá vindo no passinho, velho Agora vai Dá pra ir, que vai ser boa demais, mano Mas eu acho que eu vou conseguir segurar, hein? Conseguimos Conseguimos segurar uma wave forte, mano Ele tá destruindo o moinho, não tem problema Mas definitivamente não tem problema isso aqui, hein, manos Beleza, eu tô mandando arca de cercos Mais cavalaria Eu posso voltar aqui agora E aproveitar essa galera, mano Eu acho que ele não vai dar um backdoorzão, não, tá ligado? Mas de todo jeito eu vou mandar esse avanço ser por aqui A gente vai em aberto A gente vai atacar em duas vias Aqui tem uma floresta que eu vou poder esconder umas tropas, mano Então é isso que a gente vai fazer Aqui eu cheguei a fazer arma de cerco? Eu acho que não, né? Mas tudo bem Fazer mais cavaleiros Mais besteiros Tô com 18 pessoas paradas, então Puts, eles pararam de pegar a comida depois do É, moço, você também já não tá mais fazendo Mas tem utilidade de nenhuma parada aqui Eu tinha deixado ele só pra ficar de olho, tá ligado? Mano, quase qualquer coisa, gente Vocês são os construtores, né? Tá, o que a gente vai precisar de vocês, mano Eu vou pegar madeira, sabe por quê? Porque depois eu vendo madeira, tá ligado? Se for o caso Então podemos ampliar Tá vindo as armas de cerco Agora temos armas de cerco E nisso eu tô com uma outra tropa Que vai vir por este cantinho daqui, ó A gente vai usar essas florestas ali pra se esconder, né? Tá, ampliar aqui Tá, deixou acumular Preciso de ouro, mano Ouro, mercado Vendo madeira Vendo carne Até a gente tentar equilibrar mais a economia, velho Eu posso voltar a produzir aldeões Pra pegar mais ouro aqui Pra gente conseguir fazer novos upgrades Se necessário Enquanto isso, volta a produzir Não, sem lanceiros Eu preciso de cavaleiros Eu posso, inclusive, upar eles Eu quero mais um desse Não quero mais padrinhos Eu quero arqueirinhos Cavaleiros E infantaria Beleza, então, mano A gente vai preparar uma tropa Puta Será que eu consigo fazer um batedor rapidinho? Acho que não, né, mano? De um batedorzinho Bom, aparentemente não vai vir mais nada aqui Então o que eu vou fazer é substituir E você vai ser o meu batedor no momento Vamos tentar ganhar um pouquinho de terreno Com calma A gente tem um maná aqui Só pra ser mais ou menos noção A gente tem 44 jinetes 25 lanceiros 21 arqueiros Cavaleiro real 42 Então, os 42 cavaleiros reais São o mais difícil Certo? Então, assim Essa é a tropa que a gente vai enfrentar Eu vou puxar a briga pra esse ponto E a minha estratégia é o que? Mandar os meus cavaleiros ali Pegar as costas dele Nesta tropinha que está vindo aqui Certo? E é isso que a gente vai fazer A gente vai tentar ficar furtivo O máximo de tempo possível Aqui a gente tá Fortalecidinho Alcançamos a nossa capacidade populacional Eu tinha mandado aqui Alguém construir casas Provavelmente ela já acabou Cara, eu acho que dá pra ganhar Na real Eu acho que dá pra ganhar Na estratégia mesmo Entendeu? Deixa chegar mais essa galera aqui só E a gente vai começar A coordenar esse ataque Eu acho que tá todo mundo curado Será? Tá todo mundo aqui curado Porque meus padrinhos estão Trabalhando loucamente Cara, é isso, chat É o grande conflito Inclusive, acho que essa vai ser A mais legal das tretas até agora Eu vou tentar atrair ele O máximo que eu conseguir Com essa minha tropa principal Com o meu rei E o que ele não vai fazer ideia É que pelas costas dele Eu estarei planejando Um ataque Eu quero limpar Principalmente com esse ataque aqui Os arqueiros, mano Eu vou estar tretando muito forte Com os cavaleiros reais Que são esses aqui da frente, né Que é, mano É definitivamente a tropa mais forte dele Tá, os 42 cavaleiros reais São definitivamente mais fortes Do que os 44 dinetes Os lanceiros são um problema Porque eles me counteram, né Na verdade Beleza, mano A gente tem mais uma tropinha chegando aqui Limite populacional estraladaço Eu vou ampliar o limite por enquanto Porque enquanto eles estão tretando Deixa a fila crescendo aí Eu tinha uns aldeões aqui Não tinha? Lembra, a gente tem uns aldeões perdidos aqui Acho que eles saíram Ou eles estão Ah, eles estão pegando uma árvore, né Pode ir pra Fazer isso aqui De cavalo eu já tenho Eu tenho um Tenho de cerco Preciso de arqueiro E barraca Beleza Beleza Estamos prontos, gente Let's go Essa aqui vai ser a tropa 1 Enquanto vocês, meus queridos Serão a tropa 2 Meu ataque agora vai ser muito simples Ataque da tropa 1 Surpresa da tropa 2 Deixa eu voltar com a produção De guerreiros, soldados, cavaleiros E tudo mais por aqui Enquanto isso Praticamente pra antecipar a questão do dinheiro A gente tem bastante gente secando essa mina de ouro Essa mina de ouro vai Para o Beleléu em instantes Ataque 1 Vem Mano, a surpresa vai ser incrível Sério, eu quero muito ver Mano, moleque Olha o tamanho deste exército Olha o tamanho deste exército Vai ser legal Em números a gente perde Tá, guys Bom deixar claro que em números perderemos Eu queria muito que eles focassem no ariete primeiro Não, 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 não Ele se planejou bem, mano. Ele se protegeu bem, ele se protegeu bem, guys. Vou abrir, então. O primeiro é aqui. O segundo comando é... Agora, vai! Moleque, ele foi engolido, velho. Ele foi engolido. Foi muito fácil. Eu estava em choque. Longe de casa, mas reunidos pelo rei, o exército inglês pressionou a rendição francesa e forçou a retirada do rei Lui e seus cavaleiros. Com a batalha improvisada terminando em uma retumbante vitória para os ingleses, o rei Henrique havia protegido suas terras ancestrais sob a coroa inglesa. Foi legal. Foi legal demais, não foi? Porra, missão irada. Senhores, é isso. Como eu falei, esse vídeo é muito decisivo para dizer se vai continuar a ter a campanha de Age of Empires 2 aqui no canal, certo? Se você quiser, deixe seu like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo e deixe um comentário aí pedindo. Senão, é assim, a campanha que eu estou dizendo vai ter muita Age of Empires, principalmente o online, que é o que eu mais quero focar em jogar e me divertir. Certo? Mas é isso, mano. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Espero que tenham curtido. Eu gostei muito. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. É nóis. Tamo junto. E tchau!